presta atenção Enzo, olha aqui olha um pouquinho quando você for copiar o sete, você só vai copiar o que tá escrito aqui e essas palavrinhas que estão em preto, mais escura não é pra copiar essas outras tá bom? Entendeu? tá? Então, continua aí tá oi é que na 4 é o que? na B o doutor o doutor é doutor é o pode voltar na 4, por favor porque eu não entendi a minha letra aqui no negócio ah, que legal, né? é a letra dura só um pouquinho o doutor examinou o menino o menino é é obrigada 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 quem me chamou? vou saber não, alguém me chamou? não pode subir um pouquinho pode subir um pouquinho sim eu já tô no B tá e quem já copiou tudo vai resolver depois a gente faz correção correção vamos lá pronto, eu vou te esperar nas sete, tá? tá mesmo tendo o resultado na tela se procurar você não acha pode fazer se quiser ótimo ó 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 Enzo, estou subindo um pouquinho. Tá, estou na letra C. Pessoal, vamos fechar aí o som, por favor. Pessoal, por favor, fechando o som. Eu vou subir mais um pouquinho, Enzo. Enzo, onde você está? Enzo? Onde você está, Enzo? Na letra D. Professora, é só a gente prestar atenção, achar e escrever, né? Sim. Mas muda o nome do menino. É do menino? Ele tem que também ir para o feminino. Qual é o feminino de menino? Ah, tá. Entendeu? Eu sei, eu já fiz, mas eu vou ficar do dia calada. O senhor? Oi. Todo mundo sabe. Minha internet estava toda travada, eu vou passar só agora. Tá bom. Depois de escrever alegre, caso acabar, serosa, deixar acordar, já tem que escrever os outros ou ainda não? Não entendi, Sofia. Depois de escrever alegre, caso acabar, serosa, deixar acordar, tem que escrever os outros ou ainda não? Você fala o sinônimo na frente? É. Se você quiser, vai olhando qual você acha que é, coloca na frente. Professora? Enzo, eu vou subir mais um pouquinho. Opa, subi demais. Não, estou no número 7. Já está no 7? Então, Enzo, não esquece, tá? Copia o que está escrito aqui no 7 e depois só copia essas palavrinhas uma embaixo da outra, tá bom? Só as que estão mais pretinhas. Opa, eu só esqueci de uma coisa. O sinônimo é ao contrário ou a palavra igual? É igual, é aquela que tem o mesmo significado. O antônimo, o antônimo que é ao contrário, tá? Opa, pode voltar na quadra porque eu estou na dúvida se é cantor. É cantor. Dê pra mim a sua frase. É o final 4. O cantor tem um irmão? É aqui. É isso mesmo. O cantor tem um irmão. Ponto final. Não é uma pergunta. Aí você vai ter que colocar no feminino. Ah, tá. Professora. Oi, Nerida. Eu estou gravando o áudio para não esquecer o que é antônimo e sinônimo. Antônimo é ao contrário. É onde vocês têm que ligar. E sinônimo são aquelas palavras que têm o mesmo significado. Mas são palavrinhas diferentes. Ô, Prô, eu já fiz a 8 e o resto mesmo. Só não fiz a 7 porque ainda a gente não fiz. Prô, já passou de 24 horas? Sim. Não. Ainda falta 20 para as 4. O Enzo já conseguiu terminar, Enzo, de copiar as palavrinhas? As palavrinhas aqui eu vou começar. Só as que estão mais pretinhas, tá? Não esquece. Mas como assim? Eu não entendi. Das palavras de toda preta, tem no primeiro, vai ter que encontrar no segundo quadrinho onde tá? Aqui na frente, ó, tem três palavras. Qual é o sinônimo de alegre? É valente? É valente? Ou é cansado? Aquele que você acha que tem o mesmo significado, escreve na frente da palavrinha alegre. Não precisa copiar todas as palavras. Por isso que eu falei que era só pra copiar uma aqui embaixo da outra, tá? Prô, a 7 você vai fazer com todo mundo? Vou fazer com vocês, mas tem gente que já tá fazendo. Se quiser ir olhando as palavrinhas, pode ver qual que é o sinônimo e escreve na frente. Se não, espera que a gente faz junto, não tem problema. Professor, professora. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Professora, falta quantas horas pro lanche? Faltam 5 minutos. Uhul! 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 Todo mundo com fã! Uhul! 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 Conseguiram acabar de copiar essas palavrinhas. Então, ó, pessoal, falta o quê? 4 minutos para o lanche. Não dá nem pra gente começar, né? A fazer a correção, fazer junto. Então, vou botar 4 minutinhos de lambuja para vocês, tá? Já vou comer, já vou comer. Até 4 e 5, tá bom? 4 e 5 a gente morre. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau!